Para começar, nós precisamos desconcentrar, impor aqui um choque de capitalismo no setor financeiro brasileiro. Por quê? Porque nós permitimos, nos últimos 15 anos, contra a minha opinião, quantas vezes escrevi, quantas vezes reclamei, e as pessoas acham que é porque eu sou zangadinho, não sei o que, sangue quente, não é nada disso, é que eu sou um estudioso, vivo dedicado ao Brasil a minha vida inteira. Então, você tem hoje a menor selic nominal dos últimos 20 anos e a taxa de juros real em elevação na ponta. Por quê? Porque a inadimplência explodiu e eles estão gravando no setor mais formal e que está adimplente, o ônus dessa, e é uma brutal retração de crédito. Só tem um jeito. E aí, vejam bem, como o Brasil, de novo, tem sorte. Para a nossa grave surpresa, ou talvez dos senhores, mas não tanto minha, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica participam dos jantares do Oligopólio. Aí, sim, eu prometo. No primeiro dia, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica vão sair do Oligopólio e vão começar a disputar cliente e share de mercado, descontando duplicata pela conta de custo de capital, mais a natural, custos operacionais, mais uma rentabilidade em linha com o mundo. Isso quer dizer 0,75 para começar, contra o e-mail que tem hoje de desconto de duplicata ao mês, nós estamos falando aqui. Depois, impor uma regulação das fintechs que não permita que o Oligopólio tome conta. Então, as fintechs são a grande saída tecnológica, lamentavelmente, aqui o risco é começarmos a internacionalizar o sistema financeiro, que eu não gostaria que acontecesse. Então, as primeiras providências serão essas. Eu espero que elas sejam suficientes, senão outras serão tomadas. Mas algumas também acontecerão. Por exemplo, eu pretendo recapitalizar o BNDES, que foi completamente desmontado, e recriar a TJLP, que é minha filha. Eu que criei a TJLP quando ministro da Fazenda do presidente Itamar Franco. Assim como também criei, para forçar a desindexação de salários, atenção quem me vaiou, a participação dos trabalhadores nos lucros e resultados das empresas. Foi um amigo aqui, está lá a minha assinatura, quando ajudei a fazer o plano real. Portanto, eu estou absolutamente sensível, porque os dois preços centrais da economia que estão desindustrializando o Brasil são juros e taxa de câmbio. E eu vou agir pesadamente nesses dois preços centrais, para devolver à indústria brasileira a capacidade de sobreviver e competir.